Música Ela é uma das it-girls mais elegantes de Portugal e ele é um dos políticos da nova geração com mais presença mediática. Helena Coelho e o deputado comunista Miguel Tiago conhecem-se há duas décadas, são naturais de Setúbal e, a avaliar pelas imagens publicadas nas redes sociais, podem ter dado uma oportunidade ao amor depois de 20 anos de amizade. Recentemente, a manequim de 36 anos publicou uma imagem sensual ao colo do deputado comunista. Abre aspas, irmão e irmã na montanha, M, A com trema, E, fecha aspas, escreveu Helena Coelho. A imagem pouco tem de fraternal, uma vez que Helena e Miguel mais parecem um casal de namorados. Música Leia mais, filha de Helena Coelho já tem 16 anos. Música E se dúvidas houvesse sobre a natureza da relação, em abril passado, Miguel Tiago publicou uma imagem a preto e branco de Helena, escrevendo na legenda, abre aspas, E, L, A, fecha aspas. Nos comentários há apenas um emoji em forma de coração publicado pela manequim. Música Helena Coelho está solteira desde o fim do noivado com o velejador norte-americano Nick Dana. Fotos, arquivo Impala e Instagram. Música 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 Música